Cláudio Brito falando, é um enorme prazer voltar aqui com você para a gente falar de mais uma skill do grande mentor. A gente está falando de escuta ativa. Cláudio, como é que é isso? Como é que eu posso aplicar nas minhas sessões? Vamos lá, a gente já vai entrar em detalhes, mas antes eu quero lembrar que esse conteúdo é um oferecimento global Mentoring Group. Aqui você transforma a sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. A escuta ativa é uma técnica muito importante que envolve ouvir com atenção e de forma completa o que a outra pessoa está dizendo. Ela busca compreender a sua mensagem de forma não apenas superficial, mas sim compreendendo suas emoções, necessidades e desejos. Essa técnica é extremamente valiosa em diversos aspectos da vida, incluindo relações pessoais, profissionais e até mesmo no atendimento a clientes e pacientes. A escuta ativa envolve prestar atenção ao que a pessoa está falando, observar sua linguagem corporal, expressões faciais e tom de voz, além de fazer perguntas para esclarecer o que foi dito e demonstrar interesse genuíno pelo que está sendo compartilhado. Essa técnica pode ser aprendida e desenvolvida por qualquer pessoa que deseje melhorar sua comunicação e relacionamentos interpessoais. Evidências científicas apontam que a escuta ativa é uma habilidade importante para diversos profissionais, como psicólogos, assistentes sociais, médicos, enfermeiros, advogados, professores, mentores, entre outros. Um estudo publicado no Journal of General Internal Medicine mostrou que a escuta ativa foi associada a maior satisfação dos pacientes com o atendimento médico, bem como a melhorias na qualidade da informação compartilhada entre médico e paciente. Outro estudo publicado no Journal of Counseling Psychology avaliou a eficácia da escuta ativa na terapia psicológica e descobriu que essa técnica foi associada a maiores níveis de satisfação dos pacientes e a melhorias no relacionamento terapêutico. Além disso, a escuta ativa é uma habilidade importante para líderes e gerentes de empresas, pois permite que eles se conectem melhor com seus funcionários e clientes, entendam suas necessidades e desejos e tomem decisões mais informadas. Um estudo publicado no International Journal of Human Resource Management mostrou que a escuta ativa foi associada à maior satisfação dos funcionários com seus gerentes e com o ambiente de trabalho em geral. Em resumo, a escuta ativa é uma técnica extremamente valiosa e comprovadamente eficaz para melhorar a comunicação e os relacionamentos interpessoais, tanto em âmbito pessoal quanto profissional. Aprender a ouvir com atenção e compreender as necessidades e desejos dos outros pode fazer uma grande diferença na qualidade das nossas relações e no sucesso das nossas interações sociais e profissionais. Um exemplo de aplicação da escuta ativa seria em uma conversa com um colega de trabalho que esteja passando por um momento difícil e precise desabafar. Ao utilizar a escuta ativa, você deve prestar atenção nas palavras do seu colega, demonstrar interesse e empatia pelo que ele está falando, fazer perguntas abertas para aprofundar a conversa e não interromper ou julgar o que está sendo dito. Um exemplo de como aplicar a escuta ativa seria, imagina que um colega seu inicia uma abordagem falando assim, eu estou me sentindo muito sobrecarregado com o trabalho ultimamente, sinto que não estou dando conta de tudo que precisa ser feito. Você responderia mais ou menos dessa forma, entendo como pode ser difícil lidar com muitas responsabilidades ao mesmo tempo, mas quais são as principais tarefas que estão consumindo mais do seu tempo? Imagina que esse colega responda da seguinte maneira, é que eu sinto que eu estou tendo que lidar com muitas demandas ao mesmo tempo, e isso está afetando minha produtividade e bem-estar. Você poderia responder da seguinte forma, eu entendi, parece que a situação está te deixando preocupado, o que você acha que pode ajudar a melhorar essa situação? Algum tipo de organização ou planejamento? Esse é apenas um exemplo, mas a escuta ativa pode ser aplicada em diversos contextos e situações. Agora, vamos a um exemplo prático de como eu utilizo a escuta ativa dentro das minhas sessões. Imagina que alguém que me procurou, procurou a minha mentoria, está falando, descrevendo exatamente a situação que ela está vivendo. Eu estou aqui só escutando. Essa postura que eu fiz agora, pode ser uma postura avaliada como alguém que está ali condenando, julgando a pessoa naquele momento. Então, eu gosto simplesmente de passar a mão pelo rosto, assim como se estivesse realmente meditando a respeito daquela situação. Eu escuto e, muitas vezes, balanço a cabeça, como alguém que está acompanhando, e solto alguns tipos de ruídos, como o ok, entendi, certo? Isso sinaliza para a pessoa que eu estou realmente conectado com aquilo que ela está falando. Por último, eu espero ela concluir toda aquela fala e trago uma sentença que parafraseia o que ela acabou de dizer. Então, por exemplo, imagina que o meu cliente trouxe uma situação que está desgastando ele e que, por isso, ele não está conseguindo concluir as atividades. Imagina que essa situação seja pessoal, caso algum problema com a esposa. Eu posso pegar o que ele disse e devolver para ele da seguinte forma. Então, você está me dizendo que você, por estar com problemas em casa, não está conduzindo a produzir? É isso? Então, eu espero novamente a confirmação dele para seguir com outras questões. Isso sinaliza claramente o quê? Primeiro, eu demonstrei estar acompanhando todo o processo. Quando ele finalizou, eu tento parafrasear, trazer com outras palavras, palavras bem próximas do que ele disse, para ele confirmar. Isso ajuda muito você a entrar também no nível maior de rapor, no nível maior de conexão. Porque quando você está extremamente atento a uma pessoa, ela tende a retribuir aquilo que você está fazendo por ela e também está muito atento a tudo que você está trazendo para ela naquele momento. Eu espero ter ajudado. Espero que você utilize a escutativa aí nos teus atendimentos. E, em breve, a gente volta com mais conteúdos, novas skills aí que podem te ajudar a ser um mentor melhor. Um abraço e, se você gostou, lembra de dar aquele joinha e comentar também nesse vídeo. Se você está gostando da série, se você quer que a gente produza mais conteúdos assim, avisa. Isso vai estimular a gente a produzir cada vez coisa melhor e maior para te atender como mentor. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho